Quem é o Rambler para vocês? Para mim é um grande companheiro, é um grande amigo, é uma pessoa que está sempre nos ajudando, sempre junto, naquilo que ele pode sempre fazer por nós, sempre nos dando o melhor dele aqui. E eu sou muito grata, muito grata mesmo, que minha mãe Eruia possa dar a ele sempre tudo de melhor, com muito axé, porque eu sei que ele faz de coração, por amizade, por muito amor que ele tem também, por toda essa nossa natureza aqui, que são os orixás. O orixá é a nossa natureza. Doné Fernanda de Oiá. Caroline! Obrigada. Tem vir ao reino, tem vir ao reino. Axé! Axé! Vocês arrasaram! Tá lindo, tudo em metade. Tá aqui, calma. Qual vai ser a posição? Tá lindo. Gente, obrigado, tá? Que minha mãe Yassan, que minha mãe Oiá, possa trazer os ventos, que a Onira possa trazer ventos maravilhosos para a vida de vocês. Muito axé! Que minha mãe Eruia, Iemanjá, Odoiá, possa sempre estar presente, trazendo felicidade, amor, prosperidade, com vida e saúde para vocês. Muito obrigada por tudo. Que a natureza sempre conspire a favor de vocês. Muito axé para vocês. Muito axé! Muito axé!